Queria pedir aos colegas vereadores, vereador Reginaldo, vereador Bruno, líder Rogério, esse projeto, da mesma linha de raciocínio que fez de forma brilhante o vereador Elisandro, ele não gera nenhum tipo de custo para o município, na verdade ele ordena. Hoje, infelizmente, vereador Anderson, a prática é o seguinte, as empresas de telefonia, quando elas ligam, ou as empresas de TV a cabo, quando elas ligam a fiação, e isso está acontecendo na minha rua, para você ter ideia, na frente da minha casa, tem mais de uma dúzia de fios pendurados, não aparece um fio de Deus para cortar, para tirar, porque a pessoa mora, quem mora de alugar, acontece muito isso, ela se muda, a empresa, em vez de vir arrancar aquele fio, não, ela não vem nem buscar o equipamento, todo mundo sabe que isso é verdade, eu não estou... Então, responsabiliza as empresas, porque as empresas só querem saber de ganhar dinheiro, são as que mais arrecadam, e as que mais tem reclamação em procur... Vereador, parabéns pelo seu projeto. Obrigado, presidente. Conto com o voto, vossa excelência. Vou votar com vossa excelência.